Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Ah, vem esse cara com o carro do tio dele, cara Meu Deus do céu, mano Rapaz, seu tio um dia vai te bater ainda, hein É meu, senhor, é meu, né Que assim, ó, tô de brincadeira Ô, deixa eu te falar aí Então, já definimos lá a favela que a gente vai pegar a casa, tá ligado? Mas aí o que tá, botar a casa no teu nome, como é que vai ficar? Ah, se quiser Pode ser, eu te passo a grana, tu pega lá a casa, tá ligado? A gente vai lá, eu escolho a casa certinho E aí a gente vai começar a comprar os produtos, tá ligado? Aham, qual comunidade vai ser? Aquela lá de cima mesmo, pô, as outras lá parecem meio palhaços, pô Os caras, a gente pode ter... Mas vamos lá, se não tiver ninguém lá, aí eu vou ver também que negócio fica estranho, velho Não vai ter ninguém por agora, pá Mas vamos lá, vamos lá, dá uma checadinha lá em cima, lá Vamos no teu carro? Vamos no meu aqui, deixa aí, seu tio pega depois o seu carro, o carro aí Vai lá, vai lá, bota lá Porra, fica botando um carro de palhaço, irmão Caralho, o cara tá com uma Ferrari, tiozão Tá melhor do que eu, caralho Eu vou pegar uma dessa, não é dessa não Vou pegar uma FX Isso, deixa aí Pô, esse portãozinho aqui, que dificuldade é isso? Quem abre, cara? Eu não tinha visto essa casa ainda não, hein? Olha aí, velho Mano, eu vi um casarão do caralho ali na esquerda, velho Que eu acho que eu vou pegar aquilo lá também, mano Mas também pelo PTU que eu vou pagar Vambora Tomara que o dono daquela casa não ache que ganhou na Mega Sena, né? É, toma Quer pegar, achar uma Ferrari no quintal dele Na garagem ainda Cara, deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui antes, velho Eu tô atrás de uma casa pra comprar Mano, você já viu esse lugar aqui? Como assim, já vi? Esse daqui Ah, já, parece um castelo, uma igreja Caralho, eu tô achando que esse aqui é o local certo pra comprar, hein, velho Deixa eu dar uma chacadinha aqui antes, rapidinho aqui Caralho, mano, olha o tamanho disso daqui, cara Olha o tamanho desse castelão, mano Nossa senhora, dá pra fazer até um hotel aqui, cara Olha isso Olha isso aqui Tem que ter televisão, ó Os caras fazerem alguma coisa e tem como entrar lá por baixo É, rapaz, aqui é bom, hein Esse castelão aqui Fazer um hotel e ganhar dinheiro em cima dos outros, hein É, pô, mas imagina o preço Se uma casa na cidade é 20 milhões, imagina isso aqui Eu imagino isso daqui, deve ser uns 100, pô É Tá aqui, pariu Vambora, vambora lá em cima, que a gente tem que fazer dinheiro Tem que fazer dinheiro que eu tô sem, tá ligado Eu tenho que ver como é que eu vou fazer pra comprar as mercadorias Porque só as casas já vai ser o dinheiro que eu tenho, mano Não sei que Deus, menino, eu tô meio sumido aí Pode crer, deve ser Deve ter ficado rico, não, pô Com 21 É Vambora, vambora lá em cima da favela Você tem que passar um valor pro senhor aí que eu tô Ah, é quanto? Se não me engano, é com uns 40, meu Deixa eu ver o que eu anotei no... Aí, aí, pô, pô E o outro cara também, pô O outro cara também não sumiu aí Tinha que pegar dinheiro com ele Eu esqueci que tinha dinheiro com esses pôs aí, mano 40 contos de ajuda, velho Vambora Quer na voz aí? Só pra confirmar? Como é que é o negócio? Quer na voz? Ah, Tonhão Tonhão Sim, sim Eu cheguei, eu vim aí ontem de ontem aí pra verificar o preço de alguns negocinho aí Aí eu falei até que eu ia pegar uma casa aqui Ah, é Eu tava querendo ver... É Eu tava querendo ver aqui algum localzinho aqui pra tá chegando Tem como? Fechou, só me acompanha aí, por favor Tranquilo, tranquilo Aquele aí também, você também? Ele tá comigo, ele tá comigo E esse corredorzinho aqui? Não tem nenhuma casinha ali não? Aquele corredorzinho aí? Ah, porque aqui, próximo aqui, a gente não tá liberando não, entendeu? Ah, sim Aonde que tá liberando as casas? Mais pra cá, aqui, ó O preço bom aqui já tá liberado Pô, tá metendo no louco, mano Já começou a história de palhaço, pá Porra Esse peco aqui pra frente aqui já tá liberado Entendi Essa escadinha aqui tá liberado também? Tá, tá Deixa eu dar uma checadinha aqui em cima aqui Só tem que ver esse Aham, vou dar uma olhada aqui Não dá É, acho que já tem um morador já que eu tô vendo uma tranca ali Nossa, a gente tem que procurar uma casa aqui agora, velho Deixa eu ver Ó, tem aqui, ó Tem uma escadariazinha aqui, ó Ó, essa casa aqui se der certo, hein, mano Deixa eu ver Pô, essa aqui dá, hein, mano Essa daqui é sinistro Essa aqui eu gostei, hein Essa tá, essa tá Deixa eu dar uma olhada ali em outras Essa aqui tá em uma posição boa aqui, ó Deixa eu ver E é, 10 mil aí a cada 10 dias, entendeu Entendi Ah, não era 8 não? Não, a gente teve que subir ali Entendi, entendi Porra, tô metendo louco aí, mano Do nada muda as coisas Aqui tá muito perto da entrada Tem que você subir, tudo mais e tal Aham Só passa o nome, eu vou ver aí Entendi, entendi Na prancheta que a gente passa pra todo mundo Pode crer Deixa eu... Tranquilo Fala pra caralho, pô Quero saber do que tu tá falando não, irmão Pô, esse bequinho aqui Esse bequinho também aqui é da hora, hein, mano Olha esse bequinho aqui, tio Pegar uma casinha aqui, será, mano? Ei, o que você acha? Lá na escada, lá? Ou esse bequinho aqui também tem um lugarzinho maneirinho? Olha, se tiver aqui É que tipo, tem que pensar o seguinte A gente vai chegar com o carro Ali dá pra ver o carro, tá ligado? Lá pra frente um pouquinho já não tem como ver, entendeu? Já tem uma barriguinha ali É, então, deixa eu ver aqui Pá, pá, pá Mano, aqui é sinistro, hein Fala mais alto aí Eu ia falar porque tem a rua ali que ela cruza e entende a favela, mas não Ó, aqui, ó Ela tá direto pra rua também Cara, é boa Tipo, aqui, ó Esse biscadinho aqui, ó Já tem uma casinha aqui também O ruim é que dá pra ser fitado, tá ligado? Se tiver algum policial naquele outro lado lá, ó É Por isso que aquela casa lá que eu achei lá na frente Ela tá top já, tá ligado? É, ela é no meio do beco, né? Só tem ela É, e só tem lá Aqui acho que já não tá mais disponível Aqui não Acho que aqui já chega no limite que ele falou lá Aqui tá, ó Essa aqui tá Então, mas aí que tá, mano Aqui é, ó, no final Se tiver alguém aqui atrás, fudeu pra nós, daí, ó Pô, mano, esse lugar aqui É, mas isso aqui é... Isso aqui Isso aqui é... Eu já vim aqui, já Isso aqui é... É a porta aberta Pô, mas o problema é que aqui, ó Já dá direto pra rua, ó Se os caras te ver passando, já te pega aqui, ó Não, isso que eu tô falando Ali não tem pra onde fugir Exatamente Então aqui é meio ruim, pô Tem que ter rota de fuga, tá ligado? Sim É, mano, acho que eu gostei daquela outra mesmo, mano Tá escuro pra caralho, tio Aquela que o senhor mostrou lá, tá... É da hora É, então, acho que aquela lá é boa, meu Ó os caras tirando foto, ó lá, lá Ó, da onde que ele tirou essa câmera, esse arrombado? Pergunta Da onde que ele tirou essa câmera aí, tio Ó, ó, ó Olha o tamanho da câmera Vamos ver onde que ele vai botar, hein Ó, ó, ó Vamos ver onde que ele vai botar a câmera Ó, tirou a foto, hein Tirou a foto Pá É o engorgado Isso, garoto Caralho, essa aí é a Canon, velho É a Canon, ó Essa máquina é a Canon, velho Puta que pariu, pô É hotelaria isso aqui, caralho O cara tá pedindo tudo, mano O que que é isso? É o 98 Isso mesmo Uó Só não vai comprar um carro no nome dele aí Tanta coisa aí, tá doido Trinta e quatro Entendi Ué, ué, botou o cano aonde, irmão? Ih, caralho Ih, guardou o cano aonde, hein? Ah, cala a tua boca aí, caralho Entendi, entendi Show ali, sim, meu Vamos ali, passar o dinheiro pra você pegar ali a parada Tem que botar um envelope debaixo da porta pra uma prefeitura Aê Olha aê, mano Olha aqui, mano Olha Ó, bonitinha a casa por dentro, hein? Bonita Que isso, cara? Nossa senhora Banheirinha aí, pá Pra dar uma ducha Gostei, gostei da casinha aqui, mano E onde tá nosso baú aqui? O baú é lindo, ó Cadê, tio? O baú é no armário, pô, cê é louco? É Ó aqui a caixinha que você guarda aí Coisa de trouxa ainda, doutor Ó, caixinha é essa aqui, não dá pra botar nada aqui, caralho Mas tá bom, se for um do falso aqui Tá, tá É o seguinte, gente Tem quantos quilos nesse baú aqui, irmão? Tem? 500 quilos, dá de boa Tá, tá A parada é o seguinte Agora a gente faz uma fase dois aqui, mano Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar já a parada Tem, tem Tem dinheiro aqui O problema é como que vai fazer as entregas? Esse horário é bom de fazer as paradas? Horrível É horrível? Muita polícia na pista, perigoso cair aí Motivo besta Nossa senhora E qual que é o melhor horário? O horário que eu faço, o meu É de manhã De manhã assim, quando eu corto cedinho Ah, então o que eu vou fazer? Então já vou comprar umas ali, tá ligado? Com o cara Já deixa aqui, né? Que aí se já de manhã cedinho já coisa Aí vende tudo E vê quanto que vai dar, tá ligado? Pra gente tirar a porcentagem aí também Na sua, tá ligado? Quanto que vai ser a porcentagem? Então aí eu tenho que ver, né? Quanto que vai Quanto que você vai lucrar com esse tanto que eu vou comprar, tá ligado? Porque dependendo aí Que nem eu já faço o meu, entende? Eu já entrego Dependendo aí A compensa, pô Pra mim Entendi, entendi, entendi Pode crer Eu tenho que ver essa parada aí Primeiro eu tenho que ver quanto que vai dar Primeiro arremesso Pô, a casinha é maneira aqui, tio Boa Essa É, dá pra botar uma bebida aqui? Isso aí, toma aí Pô, a geladeira tá trancada Aí rapaziada Tranquilo? Deixa eu contar pra vocês aqui Vocês não estão querendo ganhar dinheiro não? Eu tô, pô Se eu precisar, né? Todo mundo está precisando aqui Ganhar dinheiro? Sim Você está querendo também, irmão? Chega mais perto Eu não estou te ouvindo não, pô Você parece que está com medo Falei, falei Pode crer, irmão Deixa eu te falar Se eu sou uma parada aqui Que ganha dinheiro Vocês vão querer fazer? Depende Ah, depende Dá dinheiro, dá dinheiro Tá ligado? Tem que matar aqui? Tem que fazer o quê? Matar quem? Matar o quê, pô? Caralho Não, pô É uma parada que eu desenvolvi há muito tempo aí, tá ligado? E eu agora estou botando em prática Mas eu quero saber se vocês estão querendo realmente ganhar dinheiro nessa parada, velho Tô querendo sim, irmão Tá querendo sim, irmão? Tranquilo, tranquilo Eu tô dentro, eu tô dentro Então demorou então, mano Vai ser aquele 7x1, tá ligado? 7x1, mano Em 7 dias tu vai fazer 100 mil, tá ligado? Em 7 dias, irmão De 100 mil a 1 milhão tu vai fazer, irmão Em 7 dias Que isso, é isso Só tem que fazer uma coisa antes, tá ligado? É Comprar ficha Com a ficha Nossa, você tá dando papo, caralho Com a ficha tem chance de tu ganhar muita grana, tá ligado? Sim Boa tarde Boa tarde Certo, certo Certo, certo Não tem nada não, tem nada não, mano É só comprar ficha Jogar lá na loja lá, ó 21 lá e acabou, irmãozão Tem ficha aqui, irmão Tá ligado Quanto é, quanto é a ficha? É 10 reais cada ficha, pô 10 reais Eu quero, eu quero 500 aí pra mim, então 500 ficha? Demorou Manda aí, 5 mil pra conta 21, irmão Conta não Pro Pix Eu quero 500 ficha também Qual é a quantidade? É, 5 mil você manda aí Pro Pix 21 Mas na onde que eu vou jogar essa farada aí? Tem ali, eu vou levar vocês lá agora, irmãozão Você também tá querendo 500, irmão? Eu quero 500 Então manda aí, Pix 21 aí, irmão Dei trade, irmão Trade, irmão Calma, Tio Aprende comigo, caralho Depois que eu ganhar essa ficha lá, um negócio lá Eu vou ganhar em ficha de novo Onde que eu troco em dinheiro isso aí? Comigo mesmo Chegou aí, chegou aí Chegou, chegou aí, ó Cadê? Quem vai querer também? Manda pra mim, manda pra mim Quanto vai querer, irmão? Deixa eu ver aqui Pega logo o mil, pô Mil você faz mais dinheiro, cara Manda 32 mil em ficha aí pra mim, pai 32 mil em ficha, irmão? Isso vai dar 3 mil ficha Eu acho que eu vou ter isso tudo, não Deixa eu ver aqui Pra trás, pra trás Eita, pô Na boa tarde, o cara sumiu Ô, irmão, o que aconteceu com o Tico, que você falou? Mano, eu me envolvi no acidente ali, tá ligado? Aham Aí eu tava com a minha magrelinha, pá Eu acabei de chegar na cidade, entendeu? Tô ligado Aí eu tava com a minha magrelinha, comprei lá, tá ligado? No final eu sei 74 vezes Gastei tudo que eu tinha de entrada Aí chegou Eu bati no cara o acidente, né? Sem querer E o cara te bateu ainda? O cara me bateu Quebrou minha moto Me deixou todo fodido Caralho E tu ainda anda de iPhone no lado? iPhone, isso daqui é falsificado Ah, falsificado Esse iPhone aí dá pra comprar meu carro, pô Mete o louco Isso daqui é chinês, cara É chinês, eu comprei lá no China Pode crer, irmão A parada é o seguinte, ó Dinheiro talvez não dá pra coisar Mas vou contratar tudo como divulgador Você tem moto? Sua moto tá toda quebrada mesmo? Minha moto toda quebrada, mano Minha moto foi 22 mil de entrada Ó, a moto era 20 mil de entrada 22 mil? É, eu dei a entrada de 20 mil e não tenho mais nada Eu tô com zero no ponto Ah, ele tá metendo logo, pô Você deu sua entrada toda? É sério, cara Não, ei Não pega essa porra aí, não Aí eu me roubei também Cara, eu vendi a ficha toda, mano Olha o meu dinheiro Já foi tudo, fi Já eu meti de novo Dei trade, irmão Dei trade Aí é osso, mano Mas você não sabe quem é o cara não Pra gente pegar o cara, tio? É, uns caras de capacete preto Com uma, eu acho que é uma S1000 Vermelha com branca, velho Tomei paulada aqui Nossa, os caras te deitaram na... Já te moeram na porrada Me moeram, me deram duas tacadas nas costas aqui Eu tô sangrando, velho Minha coluna Vamos lá pro hospital, caralho Eu não tenho dinheiro pra pagar médico Ih, médico, você acha que vai pagar? De graça, caralho É porque eu não tenho plano de recaúde, mano Não tenho plano de saúde, mano É de graça, pode ir lá Vai no médico, depois você me encontra aqui E a gente conversa com essa parada aí Não, não vai contratar pessoa machucada, não Pô, senão me quebra A visão é porque isso aconteceu, tá ligado? Era tipo... Pode crer, pode crer Não é mentira não, né? Você não tá inventando isso pra pegar um trabalho não, né? A moto tá lá em cima, bora lá A moto tá lá em cima aonde? Que local? Ó, eu tô marcado aqui no meu GPS O que é que eu marque no carro do seu? Seu GPS? Você falou que seu celular não era fosciutado? Esse celularzinho aqui ruim da China Ah, aí tem GPS Tem, tem, tem Tem, hein? Se contratar ele assim, vai ter que pagar o cat, hein? É falso, mas tem, tá ligado? Tá estranho, tá estranho aí, mas tá divino Vou lá, vou lá levar os caras pra jogar a parada lá Pra eles fazerem o 7 e 1 logo, velho Fazer o 7 e 1 Ó, tem essa loja aqui e tem outra lá pra cima Mais bonita Mas vamos aqui, vamos aqui Deixa eu levar o pessoal pra jogar aqui Já tá ligado? Já vendi muitas fichas aqui já hoje Mano, os caras já chegam pra dormir, velho, na porta Que porra é essa? Calma aí, tiozão Calma aí Eu vou tomar o carro aqui Se você sentar naquela cadeira ali Pode ser que você tenha um filho prego, tá ligado? Que tem um prego pra cima ali Que vai dar ruim pra você, tá ligado, velho? Então, cuidado aí, irmão Aquela cadeira que tem na cadeira dá sorte Ali, senta, senta aqui, ó Faz outro aqui, ó Faz outro grupinho aqui de 3 aqui, ó Já joga aqui com ela aqui, já, mano Vai lá, irmão Ó, vou te dar 100 fichas aqui, tá ligado? Mas tu vai virar divulgador, tá ligado? Você vai divulgar pro pessoal Que a parada tá aberta, entendeu? Vê se tu consegue passar aí Que eu não tenho mochila, eu tenho nada Já te passei 100 fichas lá Senta ali do lado dos caras ali Joga lá, vai lá Beleza, vou tentar Tá, tenta a sua sorte aí É isso aí, mano Vai jogar sozinho, pô Senta aí do lado aí, ó Nessa cadeira que eu emprego Cuidado que a sua cadeira tem É, eu percebi Bando de bicho mula do carai Vai jogando aí, vai me dando dinheiro, irmão Precisa de comprar umas droguinhas E aí, irmão, virou porteiro? Caralho, o cara virou porteiro, véi Você sentou em cima do prego que eu vi, hein? Porra, senta aqui, caralho Porra Deixa eu tirar a foto agora pra publicar lá Que o pessoal tá aberto, tá ligado? Aí, deixa eu botar agora no Instagram aqui, ó Vou botar aqui no Instagram, cadê? Pá Tira a foto, ó Ó, deixar aqui certinho, ó Pessoal jogando 21, pá Aí, irmão Agora bota um filtrozinho, pá Aqui, pronto Tranquilo, calma aí Só vou botar aqui uma divulgação É que eu tiro uma foto pro seu Vou postar o gráfico profissional Só não quero falar, mas Caralho, mano Ué, 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 o que que é isso, que aí? Pronto, tirei a foto ali, ó Botei lá Tranquilinho, tranquilinho Agora já tá divulgado no Instagram já Voltando aqui é o seguinte, mano Tive uma ideia de gênio, cara Ideia de gênio, mano Mano, aonde que é o local que tem mais fluxo aqui na cidade, mano? É a mecânica, pô O que que eu vou fazer? Eu vou oferecer ficha pra eles, tá ligado? Pra eles venderem aqui a 10 reais mais caro Que eles vão ganhar o dobro Mas eu preciso que o dono do local esteja aqui no momento, mano Nossa, será que isso vai dar certo, velho? Isso vai me dar uma grana do caralho, mano Por que que eu quero vender logo? Porque eu quero comprar a mercadoria lá, tá ligado? Mas só que eu preciso é falar com o dono do local aqui Não sei se ele tá por aí agora Que esse idiota não é dono Olha a cara de idiota que ele tem, ó Ó, já fica com o braço cruzado Que sabe que vai tomar um retorno no olho dele, esse palhaço, ó E aí, tranquilo, irmão? Tranquilo Se eu te perguntar aqui O responsável pelo local tá por aí? No momento, não Acho que eu vou estar aí só mais tarde Só mais tarde, irmão Se eu te perguntar uma parada aí Você não tá querendo fazer um dinheiro extra aí, não? Como? Como que eu vou fazer esse dinheiro? Como que você vai fazer? Você compra umas fichas Que eu tenho aí E tu vende pros clientes que chegam aí, porra Você compra comigo a um valor e vende a outro Rapaz Isso aí não interfere em nada, tá ligado? Aham Que é uma boa Você toda hora tá em contato com alguém aqui, entendeu? Entendi Você faz o trabalho e no final, ó Tem umas fichas aqui Você quer jogar um 21, tá local, pá Quanto é a ficha? Eu vendo 10 reais cada ficha, pô Caralho Tu vende a 20 Tu dobra Eu tô com o dinheiro certo aqui Dinheiro certo pra quê? Eu vou comprar uma casa Aí tem um cara lá dentro Que eu acho que ele vai querer comprar Se quiser ver, ele tá se trocando Tá se trocando ele? É Então vamos esperar ele aqui fora aqui, então, pô Esperar um pouquinho Pode crer É, porque eu tô vendendo certinho aqui pra casa Isso aí vai responder Pode crer, pode crer Tá igual água, mano Eu fui ali na praça agora Vendi mais 10 mil ficha, pô Caralho Nosso cara compra, mano Negócio que tem que ter um local pra comprar, entendeu? Eu ainda não achei um local fixo, tá ligado? Pros cara chegar e comprar A hora que ele quer Como aqui é muito movimentado E tá sempre gente aqui Dá pra fazer isso Por isso que eu queria ver com o seu chefe Se ele tá por aí Deixa eu ir lá, mano Então, eu tenho que esperar esse tal de Lima Que aparentemente é o dono do local aqui, tá ligado? Quando ele aparecer Eu vou voltar com a proposta pra ele Ver o que ele acha, mano Mas dá pra tirar muita grana aqui esses caras, velho Não tem como, velho É muita gente que passa aqui Eu não tenho esse fluxo, tá ligado? E desse fluxo que eu preciso, velho Pra ganhar dinheiro Ó, cara de idiota Tá vendo? Um monte de gente vai pra lá, ó Tá direto pra lá, ó Já esse cara já comprava uma quantidade, entendeu? Eu acho que dá pra fazer, mano Vou dar um cortezinho aqui e já volto Ó, o cara dando fuga Ó, o cara dando fuga Lá, lá, lá Aí pro meu lado Ó, lá, lá Ah, caiu Meu Deus do céu Eu só sou devagarzinho aqui Eu quero aqui Tá ligado? Sinal vermelho Meu Deus, velho Cara, daqui a pouco é eu que eu vou dando fuga Que eu vou ter que vender as paradas também Que eu vou comprar, tá ligado? Eu já tô com a grana pra comprar 100 mil em mercadoria, velho Nossa, o que eu vou ter que vender o nosso switch Pra não ficar zerado de dinheiro, velho O dinheiro que tá aqui na minha mão também é do gado Tem 210 mil que eu tenho que passar pra ele, velho Acabei achando pra vender shushita? Deixa eu te perguntar uma parada aqui, mano Deixa eu te perguntar uma parada aqui Você fez plástica no nariz, velho? Que graça Cuidado aí, velho Calma, calma, não ri muito não Então se a gente morre aqui, porra Cadê? Vai entrar aí pra jogar? Onde é que é o restaurante de sushi mesmo? Ah, eu não pergunto Eu queria parlar contigo Só comigo? É Pessoal, vai entrando lá pra não morrer, senhor Vai lá, vai lá É muito importante É importante? Já vou lá então Entra aí Já entra aí Já vou resolver a parada aí do torneio Calma aí, já vem Chega aí Caralho, o cara quebrando o próprio carro ali, velho Mano, vai ter um torneio Agora a gente já fazia de 21 lá dentro Deixa eu ver o que esse nariz o Google tá querendo Entra lá que eu já tô indo lá Falei, falei O que esse cara tá querendo aqui? Qual é que ficha chacha cara verde aí, Toy? Ah, fala aí qual é o problema Tô com 18 mil ficha, tu compra? 18 mil? É Ué, você arrumou isso, porra? Ué, caixa nick? Eita, porra Eu consigo aí 150 150? É Ué, ué Você tá vendo a quantidade Comprei a chapura, paguei 60 Você pagou quanto? 60 a cada ficha Não, não, mas aí é que tá Ó, já sabia que isso uma hora ia acontecer Eu pode chegar lá dentro E perguntar quanto que eu vendo Eu vendo a 10, irmão 10, é 10 Se o cara vende acima disso daí Já não é comigo, tá ligado? Hum Eu vendo a 10 Não tem como o cara ter muito lucro Comprando a 60, irmão Não tem como, velho Os cara que te venderam Meteram louco contigo, tá ligado? Porra e como? Meteram louco Porque mil ficha, 60 milha Aquele pontar na caixa Quem compra comigo sabe É 10 cada ficha, irmão É 10, é 10, é 10 Então, é 10 Aí os cara te meteram louco, tá ligado? Já tem, o que que eu não faço? Tá precisando de alguma coisa aqui? Vai lá, irmão Tá machucado pra caralho Pô, que que é isso? É o Frankenstein, cara Eu tô? Tá gravando o filme? Meu Deus, vai lá, mano Depois eu converso com você Vai lá, vai lá, vai lá The Walking Dead É, Toy? Mano, não Quer te passar a perna aí, tá ligado, mano? Tem que ver essa parada aí, velho Esse dinheiro é o quê? Limpo? É, pô Aí eu só faço com coisa certa, tá ligado? Ah, mas aí ele tem que ver um valor considerável Se for um dinheiro de manchado Eu quero mais que se foda Eu quero dinheiro Ri muito não, ri muito não Na praxão hoje da fábrica Da loja de xuxi Lá na esquina da prática Abriu? É, o senhor vai abrir, né? Vendeu a jalga? Ah, tá Entendi, entendi É, pô Tive que tirar, pô Tava pesando muito minha cabeça Botava o capacete E parecia que... Parecia um predador É, pô É Não é que trouxa Então vamos lá, hein? Torneio hoje vai ser o seguinte, hein? A inscrição A inscrição é 5 mil, correto? É 5 mil O ganhador Deixa eu ver aqui Todo mundo aqui vai participar? Sim Então, aquele lá no fundo vai participar? Vai não, vai não O cara tá parecendo investigador, pô Que cara lá vai e volta, vai e volta É, então Que pô é essa, velho? Tá rodando com o carro aí Tá metendo no louco Então, vai ser... Então, vocês seis aqui, correto? Tá, seis, mano Seis, correto? Seis aqui Então, a soma total vai dar 30 A casa fica com 5 mil E o sorteio vai ser... Sorteio, ó E o ganhador vai ganhar 25 mil Entendeu? Tem que pagar algo? Então, eu tornei pra inscrição é 5 mil Então, fica lá perto da lista ali Cara, vai lá na porta... Mano, dá pra tomar um banho, mano Você parece que... Como assim? Parece que caiu de moto, Frankstein Dá até o... Pô, limpa a roupa, mano Tá louco, tio Parece que você tomou um tiro nas costas, irmão Olha isso Tá metendo louco, tio Deixa eu ver aqui Ô, irmão, aí de fora Vai participar do torneio, irmão? Vai tomar um banho, zumbi, palmar É o quê? Tem que ver com o que funciona o torneio Torneio vai ser 5 mil inscrição Bora, bora Entra aí, pô Como é que... Ué, 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 que que é isso? Calma aí, tio, zon Ué, 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 ué Uma mulher me chamou Uma mulher me chamou, cara Calma aí Pô, calma aí, moça Calma Tem que explicar aqui Com os caras aqui Ó, como é que vai funcionar o torneio, hein? Só pó de mão de 50, correto? Não pó de mão pequena A aposta tem que ser de 50, correto? Já é, já é Pelo menos vai ter 3 rodadas todo mundo Aquele que for o melhor Vai levar a premiação de 30 mil, correto? Bora Esse aqui é o primeiro torneio, correto? Então pode acontecer Como assim? Como assim? Só tem 3 rodadas só, é isso? É, 3 rodadas Que é 50 cada rodada, pô Se você ganhar Você vai ter mais, correto? Certo Então Não usa mais do que você já tem, tá? Porque eu vou revistar, hein? Não pode usar Perdeu a 150 ficha Acabou Entendeu? Já é, já é Todo mundo entendeu? Então faz o seguinte Senta 4 aí, nessa aí, ó Senta e espera Espera começar o torneio É, número redondo Eu vou olhar, tá? Eu vou olhar Espera, não joga ainda Não joga ainda Senta aí Aqui é a mesa do peixe grande Aqui é a porção Não, calma Senta aí, pô Senta aí Senta os 3 aqui também Vai lá Eu esqueci de falar pro caramba Senta os 3 aí, vai lá Não mete o louco É 50, hein? Quando eu falar já vai começar, hein? Ué, você tá um em cima do outro aqui, pô Oxi Você tá do lado aí, cara Deixa a amizade rolar aí, mano Senta aí, senta aí Caralho, você tá com prego aí, tio? Senta aí, mano O que é isso, mano? Ué? Olha o caminho lá na porta, lá Ah, tem que entrar no outro aqui Ah, que é isso, mano? Só senta aí, tio Calma, hein? Quando eu falar já começa É valendo 50 apostas, hein? Geral aí, hein? 3, 2, 1, vai Pode jogar, pode jogar Quero ver, hein? Valendo 30 mil Valendo 30 mil, hein? Bora, pô É isso Primeira rodada, todo mundo votou 50 A fichinha tem que ter azul, tá ligado? A fichinha azul, todo mundo já sabe que é 50 Ah, mano Vamos ver, vamos ver Ele já fez ali Quatro, oito, nove Eu trouxe um do mano ali, só que pra ele a porta tá fechada Calma, espera aí que tá dando um torneio agora Só daqui a pouco, vai Ah, vai se encerrando Ligou? Vou ter esse torneio aqui, quanto que vai dar, hein, mano? Vou ver, hein, mano? Primeiro torneio aí, tio Deixa os caras jogando Tá dando ruim pra você? Pô, mano, tá complicado aqui Eu acho que esse cara tá me roubando, hein, mano Mas como, mano? Qual que tá dando tua mão? Tô achando que esse cara aqui tá me imandado Você tá com 15 aí, pô Não, agora, agora tá fluindo Ela tá com 13 e eu com 12 É que às vezes o Wise vale 11 e às vezes vale 1, tá? Tem Blackjack na minha mão Cuidado Aqui tá quase acabando o torneio, quase acabando, hein? Quero ver quem vai ser o ganhador Essa é a última rodada, hein? Vamos ver quem vai ganhar, hein? É a última rodada, faltando menos de um minuto, hein? Vamos ver, vamos ver Alguém aqui vai ganhar 30 mil, fi 30 mil, irmão Por favor, vem um baixo, mano Vem um baixo, mano, por favor Ah, perdi uma Perdeu ali, perdeu ali Vamos ver aqui, esse aqui tá com 15 Tem que pedir, irmão Não, não queria terminar com 500, gente Ó, 20 Ô, dá pra ir mais uma, não? Não, já deu tempo, vamos ver Eu vou agora fazer a soma total pra saber quem ganhou Foi 10 mil, eu tinha Eu vou ser você chameleiro Ah, perdi essa Cadê ele perdi? Esse aqui ia passar também Vai tentar 21? Cabelão ganhou, cabelão ganhou Ah, mentira Mentira que ele perdeu Boa, boa Acabou, hein? Levanta os quatro aqui Fica ali no canto dos quatro, ó Cabelão vermelho Ninguém, ninguém corre Bota mais um aí, bota mais um Não, não, acabou o tempo O tempo que a gente deu É 10 minutos Vamos lá, levanta aí Vai, vai, bora Levanta lá, vai lá no canto lá Os quatro, vai lá Vamos ver, hein? Quem vai ser o ganhador, hein? Cabelão, deixa eu ver quanto você tem aqui Duzentas e cinquenta ficha Duzentas e cinquenta ficha Pode mandar de volta aí Deixa eu ver você aqui Essa coelha é, essa coelha é de coco, puto Quanto que esse aqui tem, hein? Esse aqui, 125 Passa aí, 125 ficha É nosso, chapelão, é nosso É nosso 125 ficha Vamos ver aqui, hein? Vamos ver quanto tu tem Eu não tinha isso aqui a tua, não Vou pegar minha ficha de volta E eu não vou falar o valor, não Passa aí pra mim Passa aí pra mim Passa aí Ah, chapelão ganhou Chapelão ganhou, bora Passa aí, passa aí Investi no cara certo, filho Tá, 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 tá Ih, foi tranquilo Deixa eu ver você, hein? É meu investimento, pô Deixa eu ver quanto que esse aqui ganhou Tá, tá, tá Eu quero um É, rapaz Passa aí, irmão Já temos o ganhador, hein? Já temos o ganhador, hein? Chapelão Então, no primeiro torneio Aqui na nossa loja A sorte é sua O vencedor O vencedor É Nada mais Nada menos Do que Bobzinho Bob Marley 375 ficha Boa, boa 375 ficha Caramba Queria agradecer A minha família A minha mãe Ganhou 30 mil Aí, ó É Caralho Primeiro torneio E aí, mano 30 mil O cara ganhou Todos os amigos O rapaz aqui que investiu aqui Tamo junto A boca agora você até deve pagar ele, né? Investimento Pode crer, deixa eu te passar aqui o dinheiro Você parece que tá em 1900 aí Que essa porcaria de bigode, pô Que bigode? Olha o meu O meu tá no estilo, pô Olha aí O que que tá no estilo aí? Meus amigos Não, não, seja sincera aqui Qual que tá o melhor bigode aqui? Seu mesmo Não, não pode Não pode meter logo Só porque Seu noivo Sei lá aí Vem aí, vem aí Qual o melhor? Deus do céu Eu acho que eu prefiro o meu bigode Ué Ah, não Até virei pra ver aqui, meu Que isso, pô Não, você tem bigode? Esse aqui é lendo demais, cara Não tem como, não Não, não tem como, não É Eu quis dizer que eu prefiro o sem Entendi, entendi É, então Continuar com o bigode mesmo Os dois tamassando a moda do mesmo jeito Exatamente Que jeito, cara Olha esse cara Mas isso aí você tem que entender, pô É Isso aqui é estilo, velho Ah, estilo é um pouco Estilo é outro O cabelereiro que você põe aí Foi ali no Senta em cima ali, ó O cara ali Eu vou lá encher de porrada Pode crer, pode crer Tá doido O cara é amigo do Jassa, pô Mete o louco, não Amigo do Jassa Não vem com essas piadas suas, não Ué, ué, ué Que piada, pô Tô falando que você é lerdo, pô Que porra de Jassa? Que porra de Jassa? Não sabe quem é Jassa, não? Hã? Pô, você sabe quem é Silvio Santos? A cabelereiro bate na boca O cara, mas eu preciso desse dinheiro Eu não, né? Os caras, né? Porque eu acho que vou fazer com aqueles caras ricos, não tem? O que os gados tem em contato Eu vou lá ir fazer isso no próximo vídeo, mano Vou armar um torneio valendo um milhão, cara E lógico que eu vou embolsar pelo menos uns 100 mil aí nessa brincadeira Hã? Agora eu vou dar um cortezinho e deixa o like Cortezinho não, não vou acabar o vídeo Porque no próximo vídeo a gente vai comprar as paradas Tem que ir lá conversar com o dono da mecânica Pra vender as fichas E tem outras coisas Valeu, falou Até o próximo vídeo E o Blade vai te pegar, seus bandos de trouxa E o Blade vai te pegar, seus bandos de trouxa